Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês mais sintomas sobre o ataque de pragas que teve aqui nas minhas orquídeas Ainda bem que não atacaram a minha vanda Se não, coitadinha delas, né? Principalmente essa aqui que está na bancada Então, atacaram as falanopsis que já estão muito bem recuperadas Aí algumas pessoas falaram que isso aqui é ácaros São os ácaros que atacaram Mas eu vou mostrar pra vocês a diferença entre os ácaros e aquele bicho Eu tentei identificar ele, gente, várias vezes Como eu não consegui fazer mais vídeo dele, que eu já tinha passado veneno Aí eu vi só um Não consegui filmar ele muito bem, é pra ficar bem nítido Não consegui identificar no Google Mas ele é um pouco maior do que os ácaros E vocês vão ver que o terrível estrague eles causam Quando eles atacam com muitas forças E olha aí, eu coloquei na câmera lenta Porque ele não ficava quieto de jeito nenhum Ele é muito rápido Ele tem a bundinha e uma cabecinha, ó Parece uma aranha, mas não é aranha É uma espécie de aracnídeo Olha aí como ele fica com as antenas enormes Ele escondia Aí já não tinha mais formigas Só o bichinho Eles viviam juntos, né, com as formigas Olha a diferença deles pros ácaros Tem aí o ácaro vermelho E tem o ácaro aranha O ácaro vermelho, essas bolinhas mais avermelhadas Como eu fiz o vídeo do jeito que eu fiz do outro bichinho Eu não coloquei nenhuma lente pra aumentar a imagem Vocês veem que é bem menor Tá? É bem pequenininho Mas a gente vê eles até a olho nu Quando o sol está quente É só ir lá, dar uma olhadinha e ver Se estiver meio escuro, não ver não Olha aí eles andando nas bordas E geralmente os ácaros, eles estão mais associados em quantidade, né Aquele lá, eu vi só aquele Porque eu já tinha passado o produto Mas eles são terríveis E os ácaros criam até teia, ó É diferente É mais lento E tem ácaros que você só consegue ver Se for com o uso de um microscópio Também vou falar um pouco sobre a podridão mole Porque tem uma pessoa que falou que vai comprar esse veneno Pra combater a podridão mole Eu disse no vídeo que eu combati a podridão mole E de repente aparecia em outras Porque o bichinho estava transportando as bactérias Se você desejar ver os vídeos sobre a bactéria E o controle das pragas Deixe nos comentários que eu deixo pra vocês os links E também vou fixá-los no topo dos comentários Só o veneno eu não sei se vai resolver o problema Olha, essas aqui teve Podridão mole Na parte apical, na folhinha bem pequenininha Liberou o cake Essa daqui também teve Eu fiz o tratamento Liberou o cake Só que continuou vindo, vindo, né E eu vou mostrar uma pra vocês Que teve na parte apical E ela já tem até folhinha Aqui está ela, né Ó, vocês veem aqui, ó Essa folhinha morreu por causa da podridão Mas eu fiz o tratamento Como não ofendeu muito lá a parte de onde libera a folha Liberou a folhinha nova Olha aqui, gente Essas raízes aqui, o que aconteceu? Que eles sugaram mais foram as raízes E aqui, ó, você vê Onde sugou, morreu Onde não sugou, está verde Onde sugou, morreu Onde sugou menos, está verde E aqui aponta, ó Onde que ele suga, mata E cresce também, né A necrose Olha, onde não sugou, está vivo Ele pica as raízes e mata O ataque é rápido Não é um ataque muito lento Tipo os dos ácaros Que vai devagar Não E eles gostam de atacar no período Que está muito quente Seco E abafado Então eles vão para um local mais úmido Que está quente, né? E abafado Como eu cultivo aqui na estufa E o meu quintal é um quintal Que não é tão ventilado E eles estavam lá Nas bananeiras Eles vieram E causaram Grandes estragos Elas estão recuperando muito bem Mas eu já perdi duas Que eles atacaram mais, né? Ó Aqui era onde tinha os estragos Várias raízes morreram Essa daqui, ó Olha como fica A necrose Onde eles atacam Parece Podridão negra É Não é por causa de água Parar na banhinha Nada disso É por causa das bactérias mesmo Que deu a primeira bactéria Mas eu não sabia O que estava causando, né? Os bichinhos continuaram comendo Se eu não descubro a tempo Teria sido o fim dela Igual essa aqui, ó A minha gigante Que teve também a podridão mole E depois, gente Eu fiz tratamento Mas os bichos vieram E continuaram atacando ela Aí eu fiz o corte dela Que ela era muito grande Ó Ele atacou muito aqui na parte Da ponta Que já tinha sido danificada As raízes, gente, ó Olha como faz Seca as raízes, ó Ó Às vezes a pessoa Fica preocupada Porque as raízes das orquídeas Estão todas secas Nem imagina Que é um bichinho Que está causando isso Aí eu só coloquei ela aqui Nesse vaso Ela já está liberando Vai raiz nova, ó Está reagindo muito bem O que que já vem com raizinhas Isso tem menos de 60 dias Que aconteceu Eu não quis plantar Porque as raízes estão todas Danificadas Só coloquei aqui Com brito Um pouquinho de esfagno E amarrei Para não ficar caindo É uma planta grande Então é isso, gente, ó Olha o que faz Aí você vai falar assim Marlenilda, então eu vou desplantar Minha planta Porque as raízes estão todas Danificadas Não é bom desplantar, gente Se você cultiva um substrato Muito encharcado Diminui a rega Olha essa aqui Essa aqui As raízes também morreram Quase todas Que é uma planta Que teve problema Há mais de dois anos Eu fiz todos os procedimentos Ela liberou dois cakes Eu tirei Inclusive é um que está morrendo E depois a parte apicalda Ela começou a desenvolver, né? Foi quando eu tirei o cake Os cakes E o bicho atacou As raízes Estão quase todas mortas Mas eu deixo aqui, ó Porque se eu mexer com essa planta Às vezes a gente acha Que as raízes estão todas mortas Mas tem uma viva aqui, ó E essa raiz viva Vai mandar A seiva bruta para a planta Vai manter ela bem Tanto que Que ela foi também atacada Mas a planta As folhas já estão bem, ó Já vem mais raízes Então não desplanta a sua planta Caso acontecer de morrer as raízes Sendo que você nem fica encharcando muito É só usar o produto E no vídeo eu não falei Sobre a rega, né? Eu esqueci de falar Porque é tanta coisa Por isso que eu falei para vocês Se tivesse dúvida Deixar nos comentários Quando você usar o produto que eu usei Evita molhar as folhas Porque quanto menos você molhar as folhas Mais tempo vai ficar o produto agindo E vai ficar matando os bichinhos Ficou mais de três semanas matando, gente Mata não só aqueles bichos Como também Elimina acros Mas não acaba Porque os acros tem para toda parte, né? Elimina mosca Mosquito Todo tipo de mosquito Eu vi inseto aqui morto De tudo quanto é tipo Aqui, ó Ele tinha atacado As hastes Quando estava com os botões Bem pequenininhos Eu usei E continuou liberando Botões Agora eu vou mostrar O fim da minha planta Que era perfeita Para vocês verem Se eu não descubro O que era O que tinha acontecido Com minhas lindas Tinha morrido tudo, gente Mas graças a Deus Que eu consegui, né? Descobri o que era E aqui estão as outras Que foram mais atacadas Pelos bichos Alguém vai falar Leniu, isso é podridão negra Gente, eu não tinha Nem um orquídeo com fungo Foi só esses bichos Aparecer Aconteceu isso Eu usei fungicida Que elimina até podridão negra Mas não resolveu Tá? Não adiantou em nada Porque eles comeram muito Essas pastas aí As raízes estão vivas Mas não teve jeito não Vou deixar aqui Até secar tudo Já é Só continuou o problema Usei o cercobim Em forma de pasta Que ele é muito bom Que a minha filha curou O orquídeo Que está à beira da morte Com ele Mas aqui não resolveu Liberou dois cakes Mas vamos ver O que vai acontecer Como eu vinha dizendo Em vários vídeos Que os bichos Eles matam as orquídeas Seja desse ou de outro Se você está com problema De fungo Ou podridão mole Você usa o produto Não resolve Então Usa esse produto Ou outro similar Para matar os bichinhos Que está causando dano Nas plantas Eu agradeço a todos vocês Pelo carinho Meu muito obrigado pessoal Que Deus abençoe E aí E aí O que é o que é o que é?